Subaia News, Notícias E tal, tá preso, ninguém quer, melhor coisa que tá aí fora, no mundão Mas é isso mesmo, tô aí, é isso mesmo O que que você faz? Rapaz, eu só, de vez em quando, ajudo em casa e tal E é isso mesmo, só tem isso mesmo a dizer Tem isso mesmo, a Caíla te pegou onde? Lá no bairro Mãe Dulce Você tava com quanto lá? Rapaz, a droga que acharam lá, tava lá na casa da minha madrinha lá e tal Me enquadraram lá, só por causa da minha má fama Foram lá, até uma serraria lá e acharam a droga e me conduziram Então você tem má fama, então você já é famosa? Não, nem tanto não, por causa que eu sou lá Por causa que me dava má fama mesmo Aí tava lá na casa da minha madrinha lá e me enquadraram lá E foram lá e acharam a droga lá Você é da gente de Teixeira mesmo? Sou Já foi aprendido outras vezes? Eu sei que é a primeira vez É a primeira vez de muitas ainda Não, só essa pra não voltar mais E a droga era de quem? Rapaz, se achou lá, é minha, é isso mesmo Você vai pegar essa droga como sua? Rapaz, se ele achou lá e me conduziu, apresentou na mesa do delegado, posso fazer o que? Se faz o que? O que é meu, não posso fazer nada E aí acharam a droga lá e me conduziram E você tá aqui agora, sabe como é isso aí? O delegado me falou com você Então é isso mesmo É isso mesmo Tá certo, tá aí, tá até achando graça Tá até achando Não sei se você não conduziu Tchau, tchau Tchau, tchau.